Nas ruas de São Paulo, a gente vai agora para as pistas com uma super máquina que tem no seu DNA de competição um histórico campeão. Para pilotos, esse é o conceito do lançamento do novo Lotus Ivaia. Com um pacote completo de tecnologia e performance, a Lotus entrega para o ocupante do cockpit de suas máquinas uma experiência perfeita de condução. A marca inglesa tem nas suas credenciais uma história de sucesso na Fórmula 1 e um forte DNA de esportividade. O Ivaia cria uma perfeita conexão do piloto com a pista logo no lançamento da primeira hipermáquina elétrica da Lotus. Com apenas 130 unidades produzidas, o Lotus Ivaia é o carro de produção mais potente do mundo. 2.000 cavalos empurram essa máquina de 0 a 100 em apenas 3 segundos para chegar à velocidade máxima de 320 km por hora. São 4 motores elétricos, um para cada roda, com bateria de 2.000 kW, que tem 80% da recarga em apenas 12 minutos, com carregador de 350 kW e autonomia de 350 km. São 5 os modos de condução, Range City Tour para os amadores e Sport Track para os pilotos de verdade. Com prioridade na aerodinâmica, o seu design foi concebido com um conjunto de canais e túneis na sua superfície, que deixam esse super esportivo mais no chão, proporcionando altíssimo downforce e baixo arraste aerodinâmico. Para criar um fluxo de ar ainda mais linear em volta da carroceria, os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras. Para despertar uma conexão emocional com a pista de corrida, a assinatura de potência é muito bem traduzida pela reprodução do som do icônico motor Ford Cosworth DFV do Lotus Type 49, vencedor do campeonato mundial de Fórmula 1 em 1968 e 1970. O preço? 12 milhões de reais fora impostos, é claro.